Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar mais um sorteio da Kina. Hoje é o concurso 6.068 com prêmio principal de 8.778.269,61 reais. Você pode ser o próximo milionário das Loterias Caixa. Acredite na sorte, apostas em mãos porque já já vai começar o sorteio. O nosso Globo Nº 1 está preparado para este sorteio. O suporte contém 80 bolas numeradas de 0 a 80 e dele vamos sortear os 5 números da Kina. E para conferir e validar o nosso sorteio, hoje eu conto com a presença de duas auditoras populares, aqui comigo a Estela Roberto e a Bernadette Oliveira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Elas já acompanharam de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui, vamos começar. O nosso Globo Nº 1 está preparado, bolas posicionadas, valendo! Está começando o sorteio da Kina. Hoje é o concurso 6.068. Primeira bola sorteada, 21. Número 21. Prêmio principal hoje é acumulado em mais de 8 milhões de reais. Mais uma bola sorteada, 18. Bola 18. Esse prêmio pode ser seu. Fica na torcida. Mais um número chegando. Bola 64. Número 64. Confira direitinho sua aposta. Mais uma bola sorteada, 80. Número 80. Globo girando, só falta mais um número para fecharmos o sorteio da Kina. Bola sorteada, 66. Fechamos as cinco dezenas da Kina de hoje. São elas. 21, 18, 64, 80 e 66. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Kina, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio, se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais!